Pergunte a Anny, é o quadro que eu lancei ontem nas redes sociais. Quer saber quem pode tomar vacina hoje? Por exemplo, pessoas com 18 anos ou mais poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir de hoje. A aplicação da primeira dose também do imunizante será para as pessoas com deficiências e com morbidades também, né? E ainda trabalhadores da área de saúde. Aí eu pergunto, pergunte a Anny, quem toma vacina, Anny? Ela traz mais informação, está estourada na rede social, todo mundo no direct. Anny Gomes, me diga Anny Gomes, mas diga agora para a gente primeiro aqui. Bom dia, Anny! Fala, mulher! Eu vou já, eu vou falar, eu vou já virar um meme, viu? Com essa sua história aí de me mandar me perguntar. Não invente não, mas eu estou aqui para falar de vacina. Vamos lá, gente, muitas informações. A gente tem acompanhado, na verdade, esse processo da vacinação aqui na capital. E a gente já está até acostumado a cada dia ter uma notícia diferente, uma forma diferente. Mas é dessa forma que precisa ser, porque a vacinação é muito dinâmica, a gente depende de muitos fatores. E hoje nós temos muitas informações. E você já até trouxe para a gente aí, né, Erli? Hoje baixou a idade geral, a gente tinha parado em 35 anos mais com comorbidade, para as pessoas de uma maneira em geral. E hoje baixou tudo, então agora 18 anos mais com comorbidades. E temos também outros detalhes que eu vou listar aqui para vocês. Mas antes, deixa eu só mostrar aqui rapidamente como é que está a situação nesse ponto de vacinação onde eu estou. Eu estou muito feliz, Erli, inclusive, de mostrar que está calmo assim. Vai ser até um pouco contraditório, porque o povo vai dizer, mulher, é para ter muita gente se vacinando. Mas é porque nós já vimos tantas cenas de aglomeração, de muita gente vindo em busca da vacina e dando viagem perdida. E nós hoje relatamos aqui e presenciamos a cena de tranquilidade. Tudo correndo da maneira que deve ser feita e que deveria ter sido sempre, desde o início. Eles prepararam o ambiente para mais gente. De manhã tinha mais gente, mas agora já está terminando, 11h39. Aqui nos ginásios a vacinação vai até o meio-dia e agora está dessa forma. Então chegou, apresentou os documentos, preencheu lá o cartãozinho, já vem logo tomar a vacina e vai para casa imunizado na primeira dose. Gente, vamos começar a falar então os detalhes da vacinação para hoje, que a prefeitura não confirmou se continua valendo para amanhã, mas a gente acredita que sim, porque agora com essa redução significativa da idade, muito provavelmente nós vamos ter aí os próximos dias seguindo dessa forma, dependendo, é claro, da disponibilidade das doses. Na prioridade, vamos começar com as gravidinhas. Atenção você, mulher grávida com comorbidade. E aí eu faço esse parêntese da comorbidade, daqui a pouco eu até explico melhor por que as grávidas sem comorbidade, nesse momento, não estão sendo vacinadas. Mas se você está grávida, de qualquer tempo de gestação ou qualquer idade, você pode tomar a sua vacina, que é específica, que é Pfizer, é um outro tipo de vacina, que a gente também vai falar sobre isso, de 8h às 12h e especificamente nas policlínicas municipais. Então, em Mandacaru, no Cristo, Mangabeira e Jaguaribe. Não está dando na policlínica das praias, tá? A primeira dose da Pfizer para grávidas com comorbidades. Agora, seguindo nas preferências, vamos falar então das pessoas com deficiência. Também foi um público que teve a idade reduzida para 18 anos. Então, pessoas com deficiência a partir dos 18 anos de idade, também até o meio-dia e em pontos específicos. Lá no Instituto dos Cegos, no Centro Heleno-Holanda, na Pestalozzi, no Cristo e na APAE, nos bancários, esses pontos permanecem específicos para esse público desde o início da vacinação. Gente, atenção para a vacinação nos bairros. Hoje a Prefeitura voltou com todos aqueles ginásios. São mais de 20 ginásios aí por todos os bairros para evitar que você faça grandes deslocamentos em busca da sua vacina. Nós preparamos, inclusive, uma tela com todas essas escolas. Eu vou listar rapidamente para você, tá? Então, ó, pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos e também vale essa idade dos 18 anos para trabalhadores da saúde. Vão tomar a primeira dose da AstraZeneca na Escola Linaldo Cavalcante, no Bairro das Indústrias, lá na Anaí de Beiriz, também no Bairro das Indústrias, que lá é bem grande, né, o bairro. No Papa Paulo VI, em Cruz das Armas, no Dom José Maria Pires, em Oitizeiro, na Oscar de Castro, também ali pertinho, em Cruz das Armas, na Francisco Pereira, no Cristo Redentor, na Raimundo Nonato, em Gramami, na Escola Fernando Milanes, no Colinas do Sul, e também na Escola Darcy Ribeiro, no Funcionários 2. Continuando com a nossa lista das escolas para trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos, lembrando que o ginásio termina daqui a pouquinho, meio-dia, tá? Lá na Escola Dom Helder, no Valentina, no Centro Cultural, que é aqui onde eu estou, em Mangabeira, na Escola Radegundes Feitosa, no José Américo, na Escola Quilombola, em Paratibe, na Escola Professor Afonso Pereira, lá no Cidade Verde, Mangabeira, na Escola Olívio Ribeiro Campos, no Bancários, no Ginásio Ivã Cantizane, aí pertinho da Tambaú, no bairro de Itambiá, na Escola Luiz Augusto Crispim, no bairro dos IPs, no Instituto Federal, que é o nosso IFPB, e lá em Mandacaru, na Escola Violeta Formiga. E terminando a nossa lista das escolas, falei para vocês que era muito, né? Para esse mesmo público, primeira dose AstraZeneca, até o meio-dia, na Léo Neobrizola, em Tambaúzinho, na Seráfico da Nóbrega, em Tambaú, na Chico Xavier, no Jardim Oceania, e também no Centro da Pessoa Idosa, que fica no Altiplano, super fácil de achar. Agora vamos falar dos drives, que ontem não funcionaram, mas hoje voltaram a funcionar. Então vamos lá. Trabalhadores da Saúde, 18+, e pessoas com comorbidades, 18+, mesmo público-alvo, tá? Só que agora nos drives, que vai até 3 da tarde. Então, primeira dose AstraZeneca, no drive da UFPB, que vai ali pelo acesso do HU, e também lá no drive Mãe Rainha, voltou a funcionar hoje para esse público, que vai tomar a primeira dose da AstraZeneca. Mas, se você já está no tempo da segunda dose, tem também drive para vocês, e tem ponto específico. Segunda dose, para você que tomou AstraZeneca, tá aparecendo aí na tela, você vai ter que ir para o Mangabeira Shopping. E aí, como é segunda dose, tem pedestre também lá sendo vacinado, tá certo? Se você é da segunda dose da Coronavac, tem o drive do Unipé, e tem o pedestre no ginásio do Liceu Paraibano. Esse é o único ginásio que tem a exceção para o horário das 15 horas. Portanto, drive de 9 até as 3 da tarde, e no ginásio do Liceu, também até as 3 horas da tarde, se você for a pé para tomar a segunda dose da Coronavac. Bom, já trouxe para vocês aí as informações da vacinação de hoje, e que provavelmente vão se seguir pelos próximos dias, e a gente continua nessa expectativa positiva, Erli, porque nós recebemos, confirmando, e a gente vai trazer agora essa informação, a distribuição de quase 20 mil doses da vacina Pfizer, que chegaram aqui à Paraíba, e foram distribuídas na manhã de hoje, e a gente vai acompanhar como é que foi esse momento. Olha só. Ó, já de volta com a gente, você está vendo aí, né, como disse a Anny Gomes, Anny Gomes que me representa com as informações precisas sobre a questão da vacinação. Deixa eu voltar com a Anny Gomes lá, deixa eu voltar com a Anny Gomes lá, ela está concluindo lá, me dá a Anny Gomes lá. Concluindo lá falar com alguém. Tudo bem, vou continuar então agora, porque agora sim a gente tem a fala de alguém. Olha, ontem nós trouxemos a informação para as gravidinhas sobre a recomendação da Anvisa para que elas não tomassem mais a AstraZeneca, se elas só poderiam tomar a Pfizer, que era uma vacina que tinha aí 100% de confiabilidade para as mulheres grávidas. E foi uma informação que caiu como uma bomba para todo mundo, nós inclusive trouxemos a participação do secretário de saúde do Estado, confirmando que a Paraíba iria adotar essa medida. E quando foi no fim do dia, a prefeitura da capital, que é quem coordena a imunização, também se pronunciou a respeito disso. E por isso que as grávidas sem comorbidades, nesse momento, não estão mais sendo imunizadas. E a gente tem então a fala do secretário de saúde da capital, Fábio Rocha, explicando esse caso para as mulheres grávidas. Olha só. Nós estamos obedecendo lá essa orientação de não vacinar sem comorbidade. Com comorbidades, nós estamos vacinando sim com a vacina da Pfizer, que nós temos expertise em aplicá-las. E permanece também a vacinação, acrescentando nas pessoas com deficiência acima de 18 anos. Quer dizer que a grávida que tiver com um atestado médico de alguma comorbidade, pode procurar o nosso posto de vacinação. e estão especificados, eu não tenho aqui na memória, onde serão vacinados pela vacina da Pfizer. Pronto. Agora nós temos mais uma outra notícia. Dessa vez, acho que é uma notícia um pouco mais positiva, que é para os nossos trabalhadores da educação. O secretário também traz uma informação muito importante para você, que é professor, que é trabalhador da área de educação e que provavelmente já vai ter a sua vacina aí nos próximos dias. Vamos ouvir o que diz o secretário. Seguindo o plano, nós iremos sim vacinar sábado ou domingo os trabalhadores da educação. Esse grupo inicial deve ser em torno de 18 mil pessoas e acredito que 10 mil a 12 já foram vacinadas. Isso aí é uma questão que está no plano, não é invenção do secretário de saúde de João Pessoa. Nós iremos vacinar amanhã, se Deus quiser, os moradores de rua. iremos vacinar todos, o grande parte, e vamos partir para essa fase do plano. É muito importante que as nossas crianças, os nossos jovens voltem para a escola. A expectativa é que esse público seja vacinado em quanto tempo, mais ou menos? Vocês têm uma ideia de quanto tempo, mais ou menos, para vacinar essas 18 mil pessoas do público da educação? Se Deus quiser, em 24 horas. Não mais do que isso. Então, existe uma previsão dos drive-thrus de 24 horas durante o final de semana, aquela programação que a gente espera quando tem uma expectativa de público grande para vacinação? Talvez não seja preciso as 24 horas, porque vai ser um público reduzido, com certeza, menos de 8 mil pessoas. E nós iremos fazer isso sim, porque a obedeção é o plano, é o sequenciamento e vai ser um prazer enorme a gente ter esses trabalhadores que tanto serviço presta, afinal de contas, eu não estaria aqui, você não estaria aqui se não fosse os trabalhadores. eu ouvi essa fala do secretário Fábio Rocha e fiquei até emocionada, porque há quanto tempo a gente não estava aguardando chegar a hora da educação, educação, educação e agora está chegando. Inclusive, Erli, esse pronunciamento do secretário, essa informação do secretário, ela foi dada com exclusividade em primeira mão hoje no programa da Jaceline no Tambaú da Gente Manhã e a gente compartilha agora novamente a fala do secretário e pede pra você que é do setor da educação aguardar só mais um pouquinho que se Deus quiser está chegando o seu dia de tomar a vacina, tá bom? Então, ó, passei todas as informações, é muita coisa? É. Mas o nosso portal T5 tem tudo isso que eu falei bem direitinho pra você olhar e checar a informação correta e em busca da sua vacina. Combinado, Erli? Combinado, Anny Gomes, por isso que eu digo, tá em dúvida, pergunta a Anny, pergunte a Anny Gomes. E, ó, enquanto você falava aí, eu fiz uns stories aqui, lhe marquei na rede social, segue Anny Gomes aí, pergunta no direct, que sabe de tudo. Sa, ó, tem secretário de saúde dos interiores, pergunta as coisas a ela. Beijo pra tu, Anny Gomes. 11h40.